E o Caju Cap ficou muito feliz em conhecer o Maurício Souza de Aracaju, ele que é o grande contemplado do terceiro prêmio, um Fiat Mobi zero quilômetro. Esse grande profissional que trabalha na área de higiene e limpeza há quase 25 anos. Muito feliz, ganhei um carro né, e ajudei as crianças do GAC. Compre para ajudar as crianças e tentar a sorte também né. Valeu Caju Cap. O Maurício garantiu seu Caju Cap com a turma da Feirinha da Economia, que faz parte da Regional Santos Dumont. Parabéns Maurício Souza, você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe.